E ainda houve uma terceira alteração genética que foi muito importante quando foi criado o ser adâmico, que é o que nós somos hoje. Falando agora em Anunnakis, foram responsáveis por nossa alteração genética, foram responsáveis por alterar até então a raça guardiã que estava sendo desenvolvida no nosso planeta, chamava-se Homo erectus, que era um primata ainda em fase de evolução. Foi-se alterado a genética para se ter os trabalhadores, porque eles precisavam minerar ouro, tinha passado 250 mil anos, de acordo com as tábuas. Os Anunnakis que mineravam, que chamavam assim Igigis, se rebelaram, falaram, não, chega, é muita coisa para nós. Houve uma rebelião, então houve um comando para que se desenvolvesse uma raça de trabalhadores para poderem minerar. Então aí começa o primeiro, às vezes, o equívoco, que muita gente fala, ah, os Anunnakis criaram os humanos para serem escravos. Eu discordo completamente, porque eles não criaram escravos, eles criaram trabalhadores. Eles não eram escravos. Tanto que houve uma segunda alteração genética para se criar a fêmea, porque só tinham criado o trabalhador homem, eles tiveram que criar a fêmea para poder procriar, porque eles dependiam das Anunnakis. E ainda houve uma terceira alteração genética, que foi muito importante quando foi criado o ser adâmico, que é o que nós somos hoje. Se eles tivessem criado uma raça apenas de escravos, nós partimos do princípio em que eles não teriam desenvolvido um ser adâmico, que chamava-se Adapa, em inglês foi chamado de Adam, e no português passou para ser Adão. E eles não tinham construído civilizações tão importantes, tão grandes, e muito menos passado todo o conhecimento que eles tinham. Se nós pegarmos o código de Hammurabi, por exemplo, o código Hammurabi é todo um sistema governamental com direitos e deveres de todos. Então, se nós olharmos, não faz sentido nós termos seres que criaram apenas escravos e terem ensinado a escrita, terem ensinado a matemática, terem ensinado sobre astronomia, terem ensinado sobre sistemas de irrigação, terem construído verdadeiras civilizações modernas para a época avançada, se eu digo que nós temos de muita coisa, se eles eram apenas escravos, e nem teria que ter regras, e nem teriam direitos e deveres, se fossem só escravos, era só, desce a lenha, põe para trabalhar e acabou a história. E nós temos muitas comprovações que não eram assim essas civilizações. Existe todo um processo. Então, os Anunnakos, os Nibiruanos, eles eram construtores de civilizações. Ok? Tinham desavenças. Não eram, né? Eram seres. Não eram, eles eram deuses, porque o homem os consideravam deuses. Não porque eles se chamavam de deuses, mas o ser humano olhava, veio de lá de cima, é muito mais forte, muito mais poderoso, sabe tudo, chamavam de Deus. Não tinha uma outra interpretação. Deus, para eles, eram esses seres mais evoluídos. Mas se nós olharmos hoje, eles eram seres de sexta dimensão, que estão muito longe de serem seres perfeitos. Eles eram mais avançados, mas não eram perfeitos. Tinham erros. Enke e Liu tinham suas brigas, né? Enke era muito mais cientista, geneticista, muito mais amoroso, muito inteligente. Enlil já era muito mais a parte da guerra, do combate, o militar, uma visão mais de conquista, mais dura. Eram dois irmãos com características diferentes, que tinham lá as suas desavenças, porque os dois achavam que tinham direito da terra, né? Houve uma separação entre eles, mas sempre houve um atrito. Então, estou dando só um... Ah, não, não. Agora eu quero saber, que estava dentro da pergunta, Júnior, a questão do... Se eles ainda estão entre nós, se fazem parte da elite, se eles já foram embora, como que você vê tudo isso? Não. O que eu vejo é que eles não estão entre nós. Não estão aqui. Claro que, por serem seres de sexta dimensão, existem consciências, né? Mas eles não estão encarnados entre nós, porque nós temos que tomar cuidado. Eles acham que nós estamos encarnados. Nós temos sim seres, né? Que fazem... Que estão por trás. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas gostam de fazer umas coisas muito... polarizadas. Existem seres que nós chamamos das trevas, né? Que são seres extremamente polarizados na energia masculina. São seres que são as raças reptilianas. Então, são raças que existem essa polaridade, polaridade da conquista, da guerra, da força, do poder, da visão ampla. Não falando que a energia masculina seja ruim, mas eles são extremamente uma energia. E nós temos a energia... Os humanos. Não só os humanos da Terra, mas a outra raça. Nosso universo tem duas raças, reptilianas e humanas. A humana representa a luz. São seres extremamente com a energia feminina. e o grande desafio que nós temos chama-se integração das polaridades. Não é um vencer o outro, e sim existir uma integração, tanto entre a força... O equilíbrio entre uma força masculina e uma força feminina. Existem seres ainda extremamente nas trevas, que sejam nessa força masculina, nessa força de poder, assim como nós temos na luz. Essas duas forças, elas sim atuam no nosso planeta, mas elas não podem atuar diretamente. Não podem. Elas precisam atuar através da raça humana. Então, nós temos humanos que são extremamente egoístas, fome de poder, gananciosos, sem escrúpulos, que literalmente vendem a alma, que servem a eles, que fazem os seus rituais, que participam, que servem. Assim como nós temos o da luz. E assim como nós temos Obrigado.